Eu te esperava Talvez é de viver Enquanto o mundo inteiro se ajustava No ventre da esperança eu te levava Conversei com os anjos, revelaram seu olhar Sussurrei ao vento melodias pra mim não Enquanto nove meses se passavam Seu coração no meu se espalhava Minha flor, meu ar Minha calmaria Amor de Maria No jardim de luz Eu 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 Vejo a criação, esse é o presente maior Pelo dom da vida nossos laços são só Eu Eu nunca vou poder te explicar A paz que eu senti sendo o seu lar A semente brota pra desabrochar em flor Na delicadeza pelos laços do amor Devagarinho Devagarinho Como quem alcança A inocência de uma criança Sal Minha flor, meu ar Minha calmaria Amor de Maria No jardim Minha flor, meu amor Minha calmaria Amor de Maria Do jardim de mim Do jardim de mim Nunca vou poder te explicar Do jardim de mim Eu sempre sinto lá